E na última e segunda reportagem da série Liberdade, você vai ver o que o sistema prisional do Estado tem feito para reinserir as mulheres que cumprem pena no mercado de trabalho e o que elas acham dessa história. A gente entra na vida do crime, sobe para a cabeça, é uma coisa assim, aí você quer, quanto mais você faz, mais você quer vender. Deixei minha família dois filhos, minha irmã, minha mãe e meu sobrinho. Arrependimento, que é uma palavra assim para mim, muito forte. Porque todo dia você escuta, qualquer palavra que você escuta faz você lembrar do que você foi. Se eu pudesse voltar três anos atrás, meu Deus, seria tudo diferente. Das 1.200 vagas femininas distribuídas pelas 12 unidades prisionais espalhadas por todas as regiões de Santa Catarina, pelo menos 1.150 estão ocupadas. E boa parte dessas mulheres não está aqui pela primeira vez. Por isso o Estado vem trabalhando com medidas para possibilitar a ressocialização de cada uma delas, para que elas saiam daqui e não voltem mais. Esses cursos, esse trabalho, todo esse vínculo que a gente procura trazer para elas, é para que realmente elas saiam e tenham uma oportunidade lá fora, para que não tenha essa coisa de voltar para cá. Aulas de idioma, ensino regular, oficinas profissionalizantes. Essa é a aposta do sistema prisional catarinense para reduzir os índices de criminalidade e a reincidência de prisões. Eu já fiz vários cursos aqui dentro, inclusive passei em dois vestibulares, participei de vários cursos técnicos, participo da resenha de livro, e a gente vai abraçando todas as oportunidades que o presídio proporciona para a gente. Eu mudei bastante, meus pensamentos estão bem diferentes. Os programas implantados nas unidades prisionais de Santa Catarina, com a parceria de voluntários, buscam oportunizar aprendizado, gerar independência financeira e abrir novos horizontes. Quando a gente entrou nesse projeto, foi transformador, porque você olha as meninas e elas são pessoas comuns, que cometeram algum erro e que a gente vê a possibilidade delas mudarem a rota do caminho delas, através de uma profissão. A gente estuda, aprende as coisas, não é para ficar para a gente, né? É para compartilhar e, no caso aqui, eu estou apenas devolvendo para a sociedade um pouquinho das oportunidades que eu tive. Se cada um puder fazer um pouquinho, eu acho que a nossa sociedade vai ser diferente. Se você também tem a intenção de ajudar ou tem como ajudar de alguma maneira e quer participar, é só você entrar em contato com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e firmar uma parceria. Às vezes você tem aí alguma habilidade, quer dar uma aula ou quer fazer alguma coisa para ajudar essas mulheres, com certeza essa ajuda vai ser muito bem-vinda.